A empresa Eletropaulo, que abastece de energia o estado de São Paulo e o Ministério do Desenvolvimento Social, fecharam um acordo para identificar 350 mil famílias extremamente pobres que podem fazer parte do cadastro único do governo. Esse cadastro dá direito às famílias participarem dos projetos do Plano Brasil Sem Miséria. A repórter Angélica Coronel tem ao vivo as informações. Boa noite, Angélica. Boa noite, Débora. O acordo com a Eletropaulo prevê que a Eletropaulo contrate uma empresa para fazer a identificação e o cadastramento dessas famílias. Isso vai poder ser feito através de visitas a essas famílias e também da montagem de um posto de cadastramento que vai funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana para identificar essas pessoas. Nós vamos conversar agora com a Letícia Bartolo, que é diretora do Cadastro Único do Ministério do Desenvolvimento Social. Boa noite, diretora. Por que as empresas de energia elétrica são parceiras ideais nesse processo de buscar essas famílias de baixa renda? Bem, boa noite. Acho que são dois os motivos. O primeiro motivo é a implantação da nova lei da Tarifa Social de Energia Elétrica. Pela nova lei, passa a ter acesso ao desconto na conta de energia elétrica somente as famílias de baixa renda e aquelas que ou forem beneficiárias do benefício de prestação continuada ou estiverem inscritas no Cadastro Único para programas sociais. Então, para concessionária é interessante porque assim ela mapeia, de fato, as famílias potencialmente beneficiárias da Tarifa Social de Energia Elétrica. Esse é um ponto. Um outro ponto importante que entra o nosso interesse, o interesse do Cadastro Único e desse apoio aos municípios, é que os agentes das concessionárias muitas vezes chegam à casa das famílias de baixa renda. Então, podem se comunicar com essas famílias, informar sobre o Cadastro Único e identificar as famílias de baixa renda, principalmente as mais pobres, que ainda não estão cadastradas. E isso vai precisar do apoio da adesão dos municípios? Isso. É o município que é o responsável pela coleta de dados das famílias e pela inscrição dessas famílias no Cadastro Único para programas sociais. Então, nós não estamos de maneira alguma retirando a responsabilidade do município. Tanto que este é um acordo feito entre concessionária e município, ou seja, com a anuência do município e sob a coordenação do município. Agora, qual é a vantagem para essa família? A vantagem não é só participar, ter acesso à Tarifa Social de Energia Elétrica. Ele participa de vários outros, pode participar de outros programas. É, o Cadastro Único, ele foi chamado para atuar no Plano Brasil Sem Miséria como seu stay, ou seja, como um mapa da pobreza, um mapeamento das necessidades das famílias mais vulneráveis brasileiras. Então, estando o Cadastro Único, essa família vai poder acessar o programa Bolsa Família, conforme seja o caso, o programa de erradicação do trabalho infantil, Minha Casa Minha Vida e outros programas sociais que compõem a cesta de programas do Brasil Sem Miséria. Certo, muito obrigada pelas suas informações. Falamos sobre o Cadastro Único. Voltamos ao estúdio. Débora. Obrigada, Angélica. Um exemplo de busca ativa está no município mineiro de Juiz de Fora. A gestão do programa Bolsa Família do município comprou um ônibus com recursos do Índice de Gestão Decentralizada Municipal. Nos primeiros dias de trabalho na zona rural, a equipe identificou uma família com 12 filhos que ainda não tinham acesso ao programa Bolsa Família. Além de inscrever a família no Cadastro Único, a equipe providenciou a carteira de trabalho dos adultos. Música Música